Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Amores, é o seguinte, vou fazer um biquinho de pano de prato aqui, bem facinho, e eu vou... é um biquinho de prato bem divertido, é... eu vou usar essas cores aqui, ó, vou usar as quatro cores, tá? Eu vou começar pelo amarelo, depois a gente vai usar o rosa, depois o verdinho, não, depois esse amarelo, o rosa, o azul e o verde, tá? Pronto, vai ficar assim. Vou começar pelo rosa. Vou colocar ele aqui no chão, E daí eu fico só... a linha não dá trabalho pra... pra puxar. O meu caseado já está pronto. E eu vou começar aqui, ó, do ladinho da etiqueta. Já passei o caseado no meu paninho inteiro, tá vendo? Ó. O roteirinho... e eu vou começar aqui no cantinho, ó. Pegando uma correntinha aqui do canto, ó. Peraí que eu tenho que pegar ela bem... é... prender bem presa... vou pegar aqui, ó. Essa linha é a de polipropileno. Essa agulha aqui é a... número 2, tá? Número 2, você pode usar a 1,75, a 1,5... a 1 aí fica... Aí você que sabe qual que você vai usar, tá bom? Aí eu vou subir aqui 2, 3... e 2 pra virar. Aí aqui eu faço um ponto alto. Peraí, gente. Deixa eu me ajeitar aqui, porque... 1, 2... E aqui, ó... Em cada divisória dessa, a gente vai fazer um ponto... é um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas... No próximo, ó... Outro ponto alto. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Bem facinho, gente. Pra fazer no dia a dia é ótimo. E se tiver restinho de linha, você pode usar, porque gasta muito pouco. Ó, em cada caseado, eu vou fazer um ponto alto, separado por duas correntinhas. Eu vou fazer até o final e eu volto com vocês. Amores, eu cheguei aqui no final. Vou fazer aqui o meu último pontinho, ó. Meu último ponto alto. E ficou assim. Agora eu vou virar. Ah, é. Vamos trocar de linha. Vamos trocar de linha. Vou fazer um arremate aqui. Vou puxar aqui pra trás. Essa linha, ela desmancha se você não arrematar direitinho. E eu uso fogo pra poder finalizar. Vou cortar aqui mesmo. Prontinho. Aqui, ó. Não ficou preto nem nada, tá vendo? Então, nós não vamos fazer pelo avesso. Se a gente vai trocar de cor, então não precisa. Vai pelo direito mesmo, tá bom? Sempre pelo direito. Vou enrolar aqui minha linha do chão. E vou por aqui. Agora, eu vou pegar o rosa. Essa linha, gente, ela é incrível. Eu amo. Amo demais. Eu tenho aí algumas cores. Mas eu pretendo fazer uma compra futuramente, né? Agora não. Pronto. Agora, eu vou prendê-la aqui. E... Peraí, gente. Peraí, porque eu não... Eu quero deixar ela presa na correntinha aqui. Porque senão ela vai... Vou pegar aqui por baixo, ó. Três, que é a altura do ponto alto. Três, que é a altura do ponto alto. Tá vendo? Aí, duas correntinhas. Vou fazer... Ó, aqui é o seguinte, gente. Eu vou tentar com três correntinhas, tá? Se... Se ficar... Aí, você vê no assunto. Vai ficar... A gente vai pular um caseado, tá? A gente vai fazer um caseado sim, um caseado não. Eu coloquei três correntinhas de separação. Pra não ficar repuxada, entendeu? Essa ponta aqui, gente. Depois eu corto. Uma, duas, três. É aquilo. Você tem que observar pra ver se o seu trabalho tá ficando frouxo, apertado demais. Entendeu? Pra mim aqui, eu acho que vai ficar bom. Já, já a gente vê. Ai, meu braço doendo. Ai, ai, ai. É porque é do suporte da câmera. E o braço fica meio que esticado. Aí, dói. Deixa eu virar aqui pra baixo. Pera aí. Vamos ver se eu consigo fazer assim. Porque misericórdia. Assim não vai dar. É, gente. Tá pensando que gravar vídeo é fácil? Não é não. Eu fiz uma, duas, né? Três correntinhas. Se eu ver que vai ficar folgada demais... Não faz mal nenhum, gente. Eu desmancho e faço de novo, entendeu? Comigo não tem tempo ruim, não. Ó, tá perfeito, tá vendo? Tá vendo como tá bom aqui, ó? Três correntinhas aqui de separação. E um case... É, e você pula um caseado, tá bom? Eu vou fazer assim até no final. Três correntinhas. Vou fazer aqui mais uma pra vocês verem. Uma, duas, três correntinhas. Pula um caseado e no outro, você faz três pontos altos, tá? Nossa, gente. Eu amo fazer biquinho de pano de prato. Ó, um, dois, três. Três correntinhas. Pula um caseado no outro, faz mais três pontos altos. E assim vai. Uma, duas, três. E aí, você pula um caseado no outro, faz de novo. Três pontos altos, tá bom? Eu vou fazer assim, gente, até lá no final. E eu volto com vocês, tá bom? Amores, eu cheguei aqui no final. Vou fazer o meu último... Cheguei aqui no final, ó. Vou fazer o meu último bloquinho de três pontos altos, tá? Gente, é o seguinte. Eu tô fazendo... Nesse pano verde, mas você pode usar um pano branco. Fica até mais bonito, tá? Eu vou pegar aqui, gente, ó. No... No elo da correntinha. Do final aqui. Pra que esse bloquinho não fique correndo pra cá, tá? Ele fica presinho aqui. Tá certo? E eu vou cortar a minha linha. A gente vai trocar de cor. Vamos pegar a azul. Eu acho que eu vou cortar bem curtinho aqui mesmo. Vou só puxar aqui atrás. Peraí, gente. Muita karma nessa hora. Puxa aqui pra trás, ó. Puxa de novo. E de novo aqui, ó. Aí a gente dá uma sapecadinha. E pronto. Ó, ficou nada manchado, tá vendo? Se quiser desmanchar também ferrou, né? Porque você perde a ponta. É, agora vamos... Ai, que bonitinho, Rose. Agora vamos pegar a cor azul. Deixa eu guardar a minha corzinha rosa. Ó, gente. Como que eu... Uma dica aí, ó. Ó o durex aqui, ó. Tá vendo? Ó. 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 O bom dessa linha, gente... Esses tons que eu tô usando aqui, são coloridos, mas é um colorido suave, sabe? Então, é bem tranquilo. Aqui, gente, ó. Prendi aqui a minha linha. E vou pegar aqui, ó. No elozinho aqui, ó. Ó. Tá vendo? Vou pegar aqui, ó. Peguei nessa aqui, mais da ponta, tá vendo? E aí, aqui, ó. Eu vou subir aqui. Engraçado, olha. Peraí, que já já eu falo pra vocês. Vou subir duas, três... Uma, duas, três... Quatro... Cinco. E aqui, essas pontas, depois eu corto e ponho fogo, tá, gente? Aqui dentro eu vou colocar quatro pontos altos, tá bom? Gente, se você ver a maciez que é essa linha, essa azul, bem diferente da outra. Minha, nossa. Agora, gente, eu vou colocar só duas correntes, tá? Só duas correntes, porque eu tô... Eu acrescentei um ponto a mais. Não são mais três. São quatro. Na verdade, esse daqui, ó, também seria quatro pontos, tá? Mas como eu errei, então eu vou deixar você aí, quando você for fazer, você pode pôr quatro pontos aqui. E se você quiser também, você pode deixar com os três pontos, que eu não vou desmanchar meu trabalho por causa disso. Aqui eu vou seguir com quatro pontos, não tem problema nenhum, tá bom? Eu errei, gente. Tenho vergonha de falar, não. Quem não erra, né? Pensa numa linha macia, essa azulzinha aqui. Tá dando pra ver bem aí, né, gente? O sol, gente, de manhã, ele bate aqui na minha janela. Ontem eu fui gravar um vídeo pro meu outro canal, de pintura em livros. Nossa, eu tive que mudar de posição da mesa, porque senão, tá me atrapalhando. Fazendo sombra, sabe? A minha mão tava fazendo sombra. Aqui, gente, agora é repetição até o final. Duas correntinhas. E quatro pontos altos, tá bom? Duas correntinhas. E no próximo, quatro pontos altos. Eu vou fazer isso até o final e volto com vocês, tá bom? Ó. E vai ficar assim. Vai ficando assim, tá vendo? Já, já eu volto. Ó, amor, eu cheguei aqui no final, ó. Aí, eu vou prender aqui e fazer o meu último ponto alto aqui, ó. Tá? Vou arrematar, trocar de cor e volto. Olha só, amor, eu já arrematei lá, já peguei a minha cor verde, tá? Minha cor final. E vamos fazer agora duas carreiras com essa mesma cor, tá bom? As últimas duas agora. Agora, vai ser uma carreira de lequinho, tá? Depois, no final, eu vou cortar essa ponta e vou arrematar. Fiz três pontos altos, tá vendo? Aí, eu vou fazer duas correntinhas. Ignora essas pontas, depois eu vou cortar, tá? E vou arrematar. Eu vou colocar uma correntinha aqui entre um leque e outro, mas, se eu ver que vai ficar folgado, largo, aí eu tiro ela e deixo sem, tá bom? Aí, você vai sentindo aí no seu trabalho como que vai ficar. Vamos repetir, só repetição até o final, tá, gente? Três pontos altos, separado por duas correntinhas. Aqui, ó. Pra gerar o leque. Deixa eu arrumar meu cunho aqui. Nossa, tá me batendo uma fome. Fiz duas correntinhas, ó. Agora, mais três pontos altos. Eu já corri hoje. Anteontem, eu voltei a... Olha lá, gente, ó. Ficou ok com uma correntinha, tá vendo? Olha. Uma graça, gente, esse bico, viu? Uma graça. Eu tô amando. Eu... Preciso perder peso, gente, de qualquer jeito. Então, eu voltei a correr anteontem. Corri um quilômetro e pouco. Corpo muito pesado, sedentário. Nunca mais eu tinha feito nada, depois que eu mudei aqui pra casa. Aí... Hoje eu fui correr... Aí, hoje eu corri o dobro, três quilômetros e pouco. Ó. Três pontos altos, duas correntinhas. E agora eu vou fazer mais três pontos altos aqui dentro. Pra gerar o leque, tá? Então, gente, aí eu corri três quilômetros hoje, graças a Deus. Aí, amanhã cedo eu vou de novo correr. Tem que correr atrás, gente. Porque senão... Ó, gente. Uma correntinha aqui, ó. Essa correntinha aqui, gente, ela parece insignificante, mas ela não é. Ela dá diferença. Ó, tá vendo? Vamos fazer lequinho até o final. Tá bom? Então, eu vou fazer isso no meu. E eu volto aqui, tá bom? E vai ficando assim, ó. Tá bom? Enquanto eu vou dar pausa aqui pra vocês. Vou tomar uma água. Tá aqui, ó. Olha o tamanho da minha garrafa de água, gente. Isso, eu acho que dá bem meio litro ou mais. Ontem eu tomei três dessa daqui cheia. Fora o chá. Fora o chá que eu tô tomando. Eu já volto, gente. Vou finalizar essa fileira aqui todinha. De leque. E volto. Olha, gente, tô apaixonada, viu? E olha isso. Imagina isso aqui num pano branco. Fica lindo, né? Tô amando. Esse tecido, gente, eu tenho no rosa, no amarelo e no verde. Tenho 30 panos. Então, eu vou fazer... Eu vou encher de bicos. Em todos eles eu vou fazer bico de crochê. Tá bom? E é isso. Já, já eu volto. Ô, gente. Olha só. Voltei aqui com vocês antes de finalizar. Porque, lembra da correntinha? Não vai dar certo. Então, eu vou desmanchar aqui, ó. Sem dó. Desmancha. E desmancha ela. Tá? Eu vou seguir agora sem correntinha nenhuma. Tá bom? E volto com vocês. Oi, amores. Voltei aqui, ó. É... Já fiz toda a minha carreirinha aqui, ó. Sem... Sem aquela correntinha. Fiz direto, tá? Agora eu vou finalizar ela aqui. Aqui. Aqui, já fiz meu último leque aqui dentro. Só que essa... Esse último ponto alto que eu tinha que fazer aqui dentro, ó. Eu vou fazer pegando aqui, ó. Porque eu não quero que esse meu leque corra daqui pra cá. Entendeu? Que como é linha de polipropileno, pode ser que ela dê uma escorregadinha pra cá. E fica aquele espaço lá na ponta, eu não quero. Pontinho alto aqui pra finalizar. Ó. Aí eu vou virar. Essa daqui sim eu vou virar, tá? Viro o paninho de prato. Subi duas. E aqui eu vou fazer de novo a mesma coisa. Leque sobre leque, tá, gente? Sem correntinha de separação. Ó, meu lequinho. Tá vendo? Aí pega a laçada e eu venho direto aqui. Tá vendo? Aí eu vou fazer um outro leque aqui. E isso até o final, tá bom? Eu vou fazer isso aqui e volto com vocês. Tá bom? Vou só finalizar esse aqui, ó. Com duas correntinhas. Mais três pontos altos aqui. Muito gostoso de fazer, viu, gente? Esse bico vale a pena. Ó, já venho direto aqui no outro. Ó, tá vendo? Vou fazer isso, ó. E volto com vocês, tá bom? Vou fazer sem correntinha de separação. Olha, gente, cheguei aqui no final. Ó, tá vendo? Fiz toda a minha fileirinha. Minha segunda e última fileira. Já fiz aqui o meu último leque. Lembra das duas correntinhas que eu fiz pra começar o leque aqui atrás? Então, aqui vai ter duas correntinhas também. E prende aqui, ó. Com ponto baixo. Baixo, não, baixíssimo. Pronto. Aqui eu vou cortar a linha. Vou virar aqui e vou arrematar. Vou arrematar aqui, gente. E eu volto, tá? Com vocês. Porque isso aqui tem que fazer com muita... Bem devagarzinho. Só levar a ponta um pouquinho mais pra baixo. Trazer pra aqui, assim, ó. E aqui eu já corto. Deixa eu fazer logo aqui, então. Tá vendo? Aqui eu corto assim, ó. Pronto. Pronto. Vou cortar essas pontas aqui e volto com vocês, tá? Prontinho, gente. Já arrematei, ó. E o meu bico ficou assim, ó. Aí você pode fazer no pano branco. Pode usar outras cores, tá? Eu amei, gente. Ficou muito delicado. Muito fofinho. E muito gostoso de fazer, viu, gente? Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam também, tá bom? Pode usar a Anne, pode usar uma outra... Pode ser a Cleia. A linha da sua preferência, tá? Aqui foi a polipropileno, tá bom? Espero que tenham gostado. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Ó, gente. Eu voltei aqui que eu esqueci de falar um detalhe. Quando você for fazer esse bico... Essa... Esse caseado aqui, ó. Esse caseado, ele tem que ser número ímpar. Tá? Esse aqui, ó. Tá bom? Esse aqui tem que ser ímpar. Consequentemente, esse aqui também tem que ser ímpar. Mas aí você adapta, tá? Isso aqui era par. E aí, esse daqui, eu acrescentei um a mais. Eu fiz um a mais. E aí, ficou ímpar, tá bom? Tem que ser ímpar. Senão, aqui, ó. Quando você começar com um bloquinho de três pontos altos... O lado de cá também tem que terminar com três. Certo? Ó. Tá bom? Aí, bate certinho. Tá bom? Aqui também, ó. O azul, a perninha aqui, ó. Bate tudo certinho. Tá, gente? Então, tem que ser número ímpar. Mas quantos são, Rose? A quantidade não importa. Tem que ser ímpar. Tá bom? Senão, não bate. Só isso que importa. Pode pôr duzentos, trezentos, trinta e pouco, quarenta e pouco. Só que tem que ser um número ímpar. Tá bom, meus amores? E é isso. Agora eu vou. Tchau. 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 Tchau.